Vamos prosseguir hoje, quarta-feira. Oito de janeiro de 2014, com o nosso trabalho de apresentação de áudio do Livro dos Espíritos, sendo apresentado pelo ICMEB em áudio, especificamente para aqueles que eu tenho capacidade ou condição de ler, assista os vídeos, no futuro, e ficará a par desta ciência, que eu considero a ciência divina, porque ela é tão eterna quanto o Criador dela. E o Livro dos Espíritos, hoje vamos falar sobre o capítulo 3, da criação. Formação dos mundos. Vamos às perguntas e às respostas. O universo foi criado, pois existe de toda a eternidade como Deus. É fora de dúvida que Ele não pode ter feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. Diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Como criou Deus o universo para me servir de uma expressão correta, direta, pela sua vontade? Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênesis. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Poderíamos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que a esse respeito se pode dizer, podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Serão os cometas, como agora se pensa, no começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem, porque todos os corpos celestes influem, de algum modo, em certos fenômenos físicos. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço, a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da terra, por exemplo? Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. E bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Formação de seres vivos Quando começou a terra a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos já estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos, apropriados ao estado do globo. Donde vieram para a terra os seres vivos? A terra lhes continha os germes, que aguardavam momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados. E formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida, e as sementes das plantas, até o momento propício ao surdo de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram. Onde estavam os elementos orgânicos, antes da formação da terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido, no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da terra, para começar a existência nova em novo globo. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie. Desde que se encontre nas condições precisas, a menor perturbação nestas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos se conservam germens de plantas e de animais, que não se desenvolvem senão a uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. Há, pois, nesses germens, um princípio latente de vitalidade, que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver, o que diariamente ocorre debaixo das nossas vistas, porque não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo. A formação dos seres vivos, saindo eles do caos, pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso, corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder, a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Mas, esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Ainda há seres que nascem espontaneamente, sim, mas o germe que mediu já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunham desses fenômenos. Os tecidos do corpo humano e dos animais não exerram os germes de uma multidão de velhos que só esperam para desabrauxar. A fermentação pútrefa que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limbo da terra. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na terra? Não. Todos os nossos cálculos são quiméricos. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para o transmitir, segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. Poderíamos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4 mil anos antes do Cristo. O homem, cuja tradição que se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram. Em certa região, há alguns dos grandes cataclismos que revolveram, em diversas épocas, a espécie do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoou. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovado muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na terra, se não a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito, como uma alegoria, que personifica as primeiras idades do mundo. Coitados testemunhos de Jerusalém. Mata e morre por isso. Diversidade das raças humanas. Desde onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dar-se aí que se dá com dois filhos de uma mesma mãe e, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo, sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de outra raça, não os indicos se formaram. Estas diferenças constituem a espécie de extintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de ser, de formar uma só espécie. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Pluralidade, pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço, sim, e o homem terreno está longe de si, como supõe o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por Espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o Universo. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seis para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeiro que habitamos, fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de eles ter dado uma destinação mais séria do que a de nossos. Recrearem a vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, na constituição física, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela cose do privilégio de ser habitada com a exclusão de tantos milhares e milhões de mundos semelhantes. É a mesma a constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. Não sendo uma só para toda a constituição física dos mundos, seguir-se-á. Tem organizações diferentes os seres que os habitam, sem dúvida, do mesmo modo que em vosso, os peixes são feitos para viver nado e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do sol estarão privados de luz e calor por motivo de esses astros se lhes mostrar a pena como a aparência de uma estrela? Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do sol e em nenhuma conta tem de eletricidade que em certos mundos desempenham um papel que desconheceis e bem mais importante do que o que lhes cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos. As condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos hão de ser adequadas ao meio em que eles cumprem viver. Se jamais houvermos visto peixes, não compreenderíamos que desse a haver seres que vivessem dentro d'água. Assim acontece com relação aos outros mundos que, sem dúvida, contém elementos que desconhecemos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais. que onde possível, que é impossível, encer a eletricidade em alguns mundos mais abundantes do que na Terra e desempenhar neles uma função de ordem geral cujos efeitos não podemos compreender. Bem pode suceder, portanto, que esses mundos tragam em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias a seus habitantes. E a gente fica aqui.